Bom, doidiones, antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês uma coisa bem importante, beleza? Então presta bem atenção. Eu tô tentando trazer muitos vídeos aqui pra vocês de gameplay, só que quando eu tento gravar a tela do tablet, ou quando eu tento espelhar a tela do tablet para o meu PC, né, pra poder tá gravando, mano, não fica a mesma coisa quando eu tô jogando sem tá gravando, beleza? Porque quando eu começo a gravar, eu sinto uns lag, tá ligado? Na sensibilidade, a sensibilidade não fica mais a mesma. Isso é uma coisa muito chata, meu parceiro, eu já comprei esse tablet aqui já pra resolver meu problema. Mano, eu pensei que iria tá liso, dá pra jogar tranquilamente e tal, mas infelizmente, meu parceiro, eu tô tendo alguns probleminhas aqui, não é nada grave, tá? É só às vezes que eu sinto que a sensibilidade não fica a mesma coisa, meu parceiro. Às vezes ele tá bom, às vezes ele tá ruim, parece que é de momento, tá ligado? E bom, rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco de uma gameplay pra vocês, jogando no tablet, tá? E mano, antes da gente partir aqui pra gameplay, eu queria agradecer aqui a vocês, beleza? Porque meu setup, meu parceiro, chegou num patamar aqui muito brabo, beleza? Tá incrível demais, tá ligado? Eu coloquei um segundo monitor aqui, ficou realmente perfeito. Eu acho que muita gente fica se perguntando, Vinizinho, você tem um PCzão desse e você ainda continua jogando no mobilador? Rapaziada, eu continuo a jogar no mobilador por causa de uma coisa, tá ligado? Foi daqui que eu comecei no mobilador e eu não vou abandonar, tá ligado? Eu não vou parar aqui de trazer conteúdo pra vocês de mobilador, beleza? Vou tá continuando aqui sempre até minhas ideias acabarem. E é isso, meu parceiro. Deixa o likezão, se inscreve aí no canal e vamos aí para a gameplayzada, meu parceiro. Só bora! Vamos lá, Dodiones, iniciei aqui uma partida no CS ranqueado pra ver se a gente vai estar conseguindo jogar bem. Faz até tempo que eu não jogo um CS, espero que nunca haja boot, beleza? Se eu não me engano, eu tô perto aí de pegar diamante e um. Então vamos pra cima aqui, ó, das lendas, pra gente pegar logo diamante. Tem cabrinho aqui, ó. Já levou um capão. Oxe, tem cara ali, véi. Finalizar aqui minha kill. Papião aqui, ó. Tem outra carinha aqui, ó. Caraca, mano. Tentar ruxar ali nessa lenda, meu parceiro. Caraca, tem gente precisando de ajuda, mano. Ajudar logo essa lenda aqui, porque senão eles vão estar falando depois. Ah, morreu. Toma esse capão aí, doidão. Vamos embora. Mano, faz muito tempo que eu não jogo um CSzinho, véi. Muito da hora. Vi que foi lá, gente, lá pra aquela casa, lá. Caraca, mano. Subi capa nele, hein. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, o papai é minha kill. Calma, doidão. Calma, doidão. Tem cara ali, ó. Ai, não tem. Caraca, rapaziada. Que doideira, mano. Não entendi. Foi nada. A única coisa que eu não gostei foi equipar para o minha kill, tá ligado? Ali eu fiquei com ódio. Mas acontece, rapazinho. Mano, o GG Mouse Pro tá muito bom, tá? Pra quem não sabe aí, eu tô utilizando o mapeador GG Mouse Pro. É o mapeador assim que eu mais indico aqui no canal. E o mapeador é realmente brabo, meu parceirão. Vamos lá, vamos pra cima aqui das lendas. Tomar um pouquinho de cuidado. Já vou logo tentar o quê? Pegar o drop, né? Ah, mano. Esse cara vai roubar meu drop aí. Ai, você tá de tiração, né? Rola aí, rapaziada. Mano, vocês vão ver o pior jogador de AWM do mundo, tá? Não sou muito bom não de AWM, não. E aí, doidão. Pra poder deixar da AWM pro carinha mesmo. Caraca, mano. Só peito. Ah, eu pensei que tinha gelo. Morri muito. Boa, meu parceiro. O meu time é brabo. O primeiro carinha que aparecer ali vai tomar um capa. Caraca, não deu. Caraca, mano. Queria muito subir um capa nele, velho. Deixa eu ver se tem alguém vindo por essa direção. Caraca, mano. Eu pensava que esse cara aqui era um... Era um cara de verdade, velho. Que é isso. Booyah. O booyah mais rápido de todos. Vamos lá, rapazes. E tive que iniciar outra partida ali. Porque aquela partida ali foi muito rápida, mano. E eu tava jogando aqui. Eu tava sem entender nada, tá ligado? Era cada habilidade doida, mano. Pelo amor de Deus. Tô meio perdido aqui no Free Fire mesmo, hein, velho. Na moral. Também eu tô com pouco tempo, rapaziada. Pra tá treinando. Pra ser bem sincerão aqui pra vocês. Tô com pouco tempo de verdade, velho. Ó o carinha ali, ó. Caraca, de pistola eu tô com a Sense, hein. Lá ele. O cara é invencível. Não morre, não. Beleza. E aí, meu parceiro. Ó o outro ali, rapaziada. É dois, né, no caso. O cara tava com o que ali recarregando, velho. Cada doideira que esse Free Fire tá hoje em dia, ó. Acabou. Falta mais um, né. Cadê essa lenda, rapaziada? Tá lá em cima. Boa, meu parceiro. Ainda matei os quatro. Vamos lá, rapaziada. Era pra eu ter comprado outra arma, mano. Acabei pegando a MP5. Porque se eu pegasse outra arma, eu poderia atirar neles aqui de longe, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguém vindo nessa direção aqui, ó. Caraca, tá todo mundo aqui, velho. Tomar um pouquinho de cuidado aqui. Bem tranquilo, doidão. Caraca, que susto, velho. Cuidado, meu parceiro. Ainda subi capa nele. Vem pra cá, velho. Vem pra cá. Ah, mano. Poderia ter te ajudado, mano. Caraca, só tá eu. Aí você me quebra. Vai vir gente que gosta. Caraca, mano. Falta um. Ah, me respeita, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, vamos lá, rapaziada. Vê se a gente consegue logo finalizar essa partidinha, né? Será que tem gente vindo aqui nessa direção? Tem que tomar um pouco de cuidado, a gente só não pode ir afobado. Aquilo ali já era. Oi, mano. Caraca, velho. A bala pinou, foi mais que tudo, meu parceiro. Caraca, família. Eu vacilei demais, velho. Nosso time perdeu. Olha o que eu vou fazer a jogada, hein, mano. Caraca, para de pinar, velho. Boa, meu time aí. Caraca, eu tô dando muita assistência, velho. Caraca, mano. Só falta esse cara. Esse cara tá dando trabalho. Boa, meu time. Vamos lá, Dwayne. Vamos lá. Aqui, esse round aqui tem que ser meu, hein. O cara já foi ali no ruchadão brabo, vixi. Ver se a gente consegue matar alguns carinha brabo. Beleza, mano. Caraca, rapaziada. Que é isso, velho? Bora ver, bora ver. Caraca, meu time é bom demais, rapaziada. Que é isso? Joguei nada, só joguei naquela rodada mesmo.